Você é uma menina muito legal, gente fina mesmo, né? Às vezes é um pouquinho preconceituosa, mas você é gente fina, gente finíssima. Fora que você tem um jeito, um jeitinho menina, um jeitinho menina, que não é menina, não é menina. Não é isso, é uma coisa que eu fingia que era pra mim, pra eu aceitar que era assim, mas não é menina. Você tem um jeito, o seu jeitinho é um jeitinho, sabe um jeitinho? Um jeitinho moleca, sabe? Moleca, que não é moleca, não é moleca. Isso é uma coisa da minha cabeça, que você falava pra mim. Mas lembra quando a gente se conheceu? A gente se conheceu. E aí eu olhei pra você, eu tinha certeza que você não podia ser uma pessoa sem nenhum, assim, né? Era? Você era assim? Do começo era? Não era assim. Não era desse jeito, não era. Você tinha um, sabe? É difícil, né? Difícil falar pra você, assim, sem você levar a mal as coisas, né? Isso é difícil, porque você, na verdade, você tem uma coisa, uma qualidade, uma qualidade que nenhuma outra tem. Você tá me enrolando falar logo. Não tô enrolando, tô querendo falar uma coisa boa, uma qualidade, assim, que não seja óbvio. Ah, mas pode falar o óbvio, não tem problema. Pois é, tem o óbvio, não encaixa pra você. Eu não acho o óbvio, né? Se fosse pra falar do defeito, dos defeitos, né? Dos defeitos, aí, gente, nossa! Era tarde toda, a conversa ia fluir, você ia falar, rebater, né? Como se... Mas a gente não tem tempo, não é dia nem hora pra isso, né? Mas você sabe onde me encontrar? Aí você me liga, a gente marca um cafezinho, tal, pra falar dos defeitos todos. Acho que só faz uma coisa fundamental, assim, que é a joanete, né? Cuida da joanete, essa joanete. É, aí, vai... Põe um tênis, põe um tênis. Que bom, né, que a gente conversa com a Berta. Mente tudo, né? Que beleza! Põe um tênis.